É Luzimar? Ô, dona Marta, a senhora tá boa? Aqui, dona Marta, eu vi o carro com a plaga de São Paulo. É de um dos meninos? É do Gildo. Ah. Veio dirigindo de São Paulo até aqui. E ele tá aí dentro? Luzimar, amigo velho de quê? Você não disse que ia voltar mais cedo pra casa hoje? É que eu encontrei Gildo aqui. Gildo, Gildo, dona Marta, irmão de Gilmar, lembra? Vou fazer um brinde. A nós. A nós? Não tá reconhecendo, não? É o Zunga, cara. Ele vive assim agora. Fala coisa com coisa. Tem tempos que sono, depois volta. Parece que carrega loucura todo mundo nas costas. Você lembra que a gente passava um tempão olhando pro Rio? Se o Rio não sai da minha cabeça, meu senhor. Depois que aconteceu aquele negócio lá, meu pai achou melhor e ele saiu um tempo. E você? Você se casou? Casei-se. Com quem? Uma interrogatória agora. Ei, dona Marta, ele tá aí ainda? Só eu ainda agorinha com o Gil, do mano. De onde ele tá chegando, tá não? Sabe o que é passar o tempo todo pensando o que a tua vida podia ter sido? Sei. Sei muito bem. Emprego, dinheiro, carrão. Você se deu bem, né, Gil? O que é que você diz pro amigo aqui? É melhor ir que ficar? O que é que você diz pro amigo aqui?